Desculpa, desculpa, desculpa. Tá, vou gravar o vídeo aqui. Daí você aperta aqui, teu perfil. Aperta aqui, tua fotinha. Que vai ter um cassilão aqui. E vai aparecer daqui essa engrenagem aqui do lado, você clica. E vai aparecer isso daqui, daí você vai pra baixo, daí você já saiba mais. E daí você clica no saiba mais. Depois disso, vai aparecer isso daqui, tudo e tudo. E você vê na tua fotinha aqui, tua fotinha aqui, ó. Daí clica. Meu Deus do céu. Daí clica aqui na tua fotinha mesmo. Alterar. Clica em alterar aqui. Você vai esperar só um pouco. Tá parecendo. Você vai, você vai. Pera. Espeja um pouco. Que, que agora eu vou ter que fazer tudo de novo. Daí vai vir aqui. Vai pra, você clica no arraste uma foto do perfil para cá. Daí você clica nisso. Daí você clica no juntos. Galeria. Daí vai tá aqui, vai tá aqui. As coisas. Daí você clica em que você quer numa foto. O que você quer. A pior coisa. Ó gente, não fui erro. Daí você clica. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tipo. Pra aquele. Daí você clica e vai tá carregando. É, e daí não vai aparecer erro. Só se for, tem que ser uma foto. Não, não pode ser um vídeo. Daí pronto. É, e aí você só sai. Vem pra cá. Aperta. Tudo. Tira tudo. Tá fechado. Você volta. No YouTube. Eita que demora. Até que tá forte. Fico feliz. Espero. Tchau. Beijo. É, se inscreve, like, não, like.